A minha borracharia, ela é igual as outras, tá? Às vezes as pessoas me falam assim, ô Silvio, você se destacou, faz palestra, sai na mídia. O que que você tem de diferente na sua borracharia? Tecnologia, equipamento de ponta? Eu falo não, eu me destaquei pela minha pessoa, pela minha simpatia, pela minha cortesia. Pessoas compram de pessoas. A tecnologia, gente, ela é importante, mas não tem como uma empresa ser nota 10 com pessoas nota 5, não é verdade? A tecnologia, gente, ela é importante, mas não tem como uma empresa ser nota 10 com pessoas nota 10 com pessoas.